O nosso povo pede mudança hein 25, 230 Oxe, vamos soltar o som da nossa vereadora aí ó Aê, 2 de outubro, volte neneca do povão hein 25, 230 No dia da eleição 25, 230 Pra neneca do povão mais saúde e educação 25, 230, mais saúde e educação No dia da eleição 25, 230 Pra neneca do povão mais saúde e educação 25, 230, mais saúde e educação 25, 230, segurança a vocês Pra neneca do povão vote certo desta vez Em neneca do povão essa cidade vai votar Votar, 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 votar Votar, 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 votar Não adianta votar em quem não entende nada Se quiser pode vir, votar nesta candidata 25, 230, votar e confirmar Votar, 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 votar Votar, 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 votar Dia 2 de outubro, hein Neneca do povão É o melhor pra nossa saúde e educação E não se esquece, confirma, hein Hahahaha 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 Obrigado.